A espera finalmente terminou. Estava todo mundo curioso para saber qual seria a terceira marca da Stock Car. E durante uma coletiva de imprensa aqui em Telagos, nós ficamos sabendo. Agora vou ficar mais calmo de não deixar escapar alguma coisa. Essas coisas nunca são simples, então é um processo. A gente está praticamente há oito meses falando com a Mitsubishi. Tem toda a parte de apresentar, convencer, contrato, desenvolvimento de layout, de carroceria. Então para você conseguir deixar não vazar isso, é complicado. A gente está muito feliz com a nossa volta. A gente tem uma história muito intrínseca com o mundo da competição, com o mundo dos esportes. E em especial do esporte a motor. Quando a gente soube que a Stock Car estava virando uma categoria de SUV, para a gente fazer a total sentido, a gente viu que uma grande oportunidade de estar junto. Nós somos uma marca pioneira em SUV no Brasil, temos SUV no Brasil desde a década de 90. Então isso só vai reforçar a nossa presença em qualquer tipo de pista. A primeira prova da Mitsubishi com o Lancer fui eu que ganhei. Eu fiz questão de correr com a Mitsubishi naquela época, porque eu tive uma ligação muito forte com a marca. Então a primeira vitória foi muito especial. Me lembro que eu subi no pódio, eu apontei aqui a marca da Mitsubishi. Falei, cara, fui o primeiro a ganhar a marca Mitsubishi. Então agora com a volta, fiquei muito feliz. Estar na Stock Car é estar no que há de mais maravilhoso do automobilismo nacional. E sem dúvida uma referência também no automobilismo mundial. A história do esporte a motor da Mitsubishi vem muito do Rally, do Dakar, do WRC, do Rally dos Sertões. Então uma vez que a Stock Car migrou para o SUV, conectou o Off-Road e o On-Road. E aí caiu feito uma luva para a Mitsubishi com o Eclipse Cross, que a gente recém lançou o carro de Rally Cross R da Mitsubishi Cup. E agora ele também no asfalto aqui na Stock Car. Essa foi a grande decisão nossa de estar na Stock Car. É exatamente isso, é para reforçar que nós temos uma alta performance em qualquer tipo de pista. Com certeza vai ser um carro competitivo, principalmente em razão da forma com que a Vicar está fazendo a equalização de todas as marcas. Foi na hora certa, no momento certo, com o produto certo. A Mitsubishi com a sua história no esporte a motor vai agregar a Stock Car e a Stock Car com o que é, vai agregar a Mitsubishi. O campeonato quando ele é monomarca, como foi a Stock Car quando ele começou lá atrás, ele tem o seu objetivo. A empresa envolvida tem o seu foco, tem alguma coisa por trás, que almeja com aquilo lá. Agora no instante que ele vira multimarcas, eu acho que o envolvimento das marcas acaba sendo maior. No sentido de, eu acabei de falar que os carros são totalmente iguais, mas vai depender daquela determinada marca estar em uma equipe muito boa, junto com o piloto muito bom. Isso pode incentivar com que as montadoras de repente contratem pilotos, que é uma coisa de fundamental importância, porque isso aqui no final é uma profissão para todo mundo, entendeu? E havendo esse interesse, essa eventual disputa entre as marcas de querer contratar os melhores pilotos, é bom para os pilotos, para esse mercado de pilotos e para as equipes também. Esse ano vai demorar para passar. Ou não, né? Ou a gente vai olhar e vai falar, nossa, eu precisava de mais dois, três meses aí para conseguir fazer tudo o que a gente vai fazer em 25. Vamos ver, a gente tem hoje duas esteiras importantes paralelas, que uma é o show não pode parar, então a gente tem que fazer as nossas corridas acontecerem, todo o business, que já é um business bem complexo, acontecer. E numa esteira paralela, toda a parte de desenvolvimento e produção dos carros, para a gente entregar os carros para 25 e em 25 a gente ter esse momento bem transformador. A gente está aqui para vencer.